Corra! Espera aí, William. Corra! 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 Sigrun, entramos. Há três centros de controle do Odin no Ausmetzer. Dois deles controlam o sistema defensivo automatizado. O centro de controle Hugen para defesa do porto. Centro de controle Munin para defesa deste bordo. Finalmente, há o centro principal de controle do Odin para a nave em si. Entendido. Não chegamos até ele. Há um terminal escondido no chão, no centro da sala, que abre a porta que leva ao centro de controle Hugen. Encontrei. As outras partes são mais difíceis de acessar a partir de sua localização. Veja a planta da nave no terminal e descubra se há um jeito de alcançá-las, Anya. Encontre o centro de controle Hugen e desligue o sistema de defesa do porto. Não sei. Não sei. Ou seja. Obrigado. 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 Vamos ver. Vai lá lá. Muito bem, William. Os sistemas de defesa do porto estão offline. Volte aqui o mais rápido possível. Acho que achei uma maneira de alcançar nossos outros objetivos. Obrigado. 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 Preciso de ajuda aqui. Rápido, por favor! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?